Fala aí pessoal, estamos chegando aqui na Criscar e é o meu amigo Rodrigo aqui, vamos ver o que ele fez no carro. Na verdade não deve ter feito muita coisa não, pelo que eu conversei com ele, estava enrolado. A gente veio trazer o banco aqui, da De Pauli aqui, estamos chegando, vamos embora, vamos embora. E aí patrão, chegamos, 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 vamos pegar o banco aqui, vamos lá, vamos lá, motorista do dia aqui, vamos lá pegar o banco. Olha, tira o banco com carinho aí, pega o banco aí, senão eu já zoei aquela hora lá pra tirar o motor daqui, né? Tá marcado ainda o teto, ainda não? Não, já ligou, né? A cadeirinha de neném? A cadeirinha de neném aí. E aí, e aí, e aí? Beleza aí, mano? Beleza? Finalmente trouxemos o banco aí, na verdade eu fui lá em Curitiba pegar pessoalmente no Tom, hein mano? Aí sim, hein? Ah, os bancos do Tom é top, hein? Não, não, é outro naipe, né mano? Você dá uma olhada na rigidez do bagulho aqui, ó. Ó, top, hein? Fala aí. Resistência é pro, mano, vai ficar top. Porque tem uns aí que dá até medo, né cara? É verdade. Com certeza, não, puta, tá um trampo da hora, hein? Não, só de pegar você já vê que é outro naipe, ó. Material bem top, bem rígido, né? Vai ficar show, né? Não, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Será que agora entra lá, não? Vamos lá ver se entra lá, vamos ver se entra lá. Vamos lá, vamos lá. Vai rolar. Vamos lá, vamos tirar o volante lá primeiro. Aí, volante Momo, esse volante aí é a minha relíquia, mano. Volantinho próprio. Vamos ver se o volante é das antigueiras, hein, meu? O Fusca começou com um volante parecido com esse. É, mas aí é o volante Momo, mano. Aí é raridade, original, né mano? Hoje em dia tem uns falsiê, né? Ah, né? Sério. Aí, coisa linda, hein, mano? Cara, o negócio já é meio linda, hein, olha. É mesmo? Deixa eu ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Puta, foi da hora o bagulho mesmo, mano. A altura do Santo Antônio ali pro cinto de segurança tá perfeito, né? Perfeito. Caramba, da hora mesmo. Parece que foi feito pra ele, né? Perfeito. Pode crer, mano. Então representou, né? A diferença aqui, você vê o outro banco que pegava tudo. Não entrava lá, ó. Que já tem folga pros dois lados, hein? É, ó. Ixi. Show de bola. Aí sim, mano. Vai ficar chique o brinquedo, hein? É. Vai ficar demais. E aqui, aqui? Não mexer em nada aqui, mano? É, hein, não, cara. Na verdade, eu não consegui mexer muito essa semana nele, não, viu? Porque eu tive uns trampos naquele carro lá. É mesmo? De quem que é aquele carro ali? Conhecido, não? Aquele carro lá de um amigo aí, da cidade aí. O Horst. O que que você andou fazendo aqui? Então, tive que dar uma parada no cheiro pra fazer esse Santo Antônio aí. É mesmo? Vamos xingar o cara. Qual que é o nome dele aí? É Horst? Ô, Horst. Você tá me ferrando a vida, hein, mano? É a verdade. É o Horst, é o cavalo. É mesmo? O cavalo tá até atrapalhando, tá vendo? Tem Santo Antônio aí? Então, fiz o Santo Antônio aí pra ele, cara. Carrinho que já corria aí sem Santo Antônio. Precisa de segurança, né? Entendeu? Precisa de um apoio melhor aí, que a gente faz aí também, entendeu? Faz o que? Na parte de trás aqui? Faz um berço aí, com plate. Dianteiro, traseiro, né? Pra prender. Prende lá em cima no Santo Antônio lá, pra poder ter um apoio melhor. Ah, tá. Pra amarrar a carroceria mesmo, né? Pra amarrar a carroceria, né? Pra parar aquelas vibrações que os Fusca dão aqui quando larga. Ficar firme pro carrinho aí. É um carrinho que vai, se tudo correr bem, com peso e tudo, vai andar na casa de 5 segundos aí. Esse aqui é facão com o coilover ainda, né? É, é facãozinho. O carro tem altura original, só que é tudo retrabalhado, né? Suspensão dianteira, traseira. O entre-eixo do carro é mudado. Tem que melhorar, né? A galera tá... Ah, mexe no entre-eixo também? Mexe, mexe. Faz uma certinha no entre-eixo. Ah, tô vendo aqui, tá vendo que tá mais pra trás. É, faz um alongamentozinho no entre-eixo dele aí com a mecânica pra poder... Pra não ficar empinando. Pra não ficar empinando, pra poder ter um chão melhor. E aí você consegue trazer só a roda, vem com tudo? Vem com tudo, vem com câmbio, tudo, né? Puxa o câmbio pra trás com os dois eixos junto, né? Tá aí, aí, consequentemente vem motor, vem tudo mais pra trás. Vem motor, tudo mais pra trás. Até a tampa acaba ficando mais espremida ainda do que já é, né? Entendeu? Já pra pôr o motorzinho AP aí, ela já fica meio... E aqui vai motor AP de quantos cavalinhos? Motor AP de média de 700 a 800 cavalos, mais ou menos, né? Entendeu? É um oito volvos ainda, né? Mas aí, já acabou já, mano? Da próxima vez eu posso xingar o cara aqui, né? É, agora você já pode até xingar ele, que agora ele vai ficar mais parado um pouco quando ele voltar no seu, né? É, mas tem que fazer, mano, que aqui, ó... Que aqui agora com o... Parte de suspensão acabou aqui já, né? É, a parte de suspensão dianteira tá pronta, já fiz os eixos da barra de direção. É, caixa de direção e tal, já tá tudo instalado. Aí tava dando uma mexidinha ali pra acertar pra montar a bomba. Tô ajeitando aqui, até tirei os parafusinhos aqui, preciso desmontar ela aqui pra ver como é que tá. Tá. Olha o filtro de combustível. Caramba, mano. Eita, porra. Olha a situação, ó. E pra mim esse carro não tinha funcionado nunca, mano. Você acredita? Não é. É possível. Deve ter passado alguma coisa pra nós. Nossa, tô provado. Você vê que é álcool, né? Aqui a gente vai ter que jogar esse filtro fora e pôr o outro, não vai ter como. Pode crer. Esse filtro que eu acho que é um coneis daí, né? É, pra fazer um elemento novo aí. É, a parte do elemento estraga, né? Tudo certo que o filtro é anodizado, né? É. É, mas o elemento não aguenta ficar parado. Tá uma sujeirinha mais ou menos aí dentro, hein, mano? Você viu o bagulho? É, e a bomba, cara, por incrível que pareça, essa bomba também tá assim, viu? É mesmo? Ela também tem um pouco dessa sujeira aí, ó. Essa aí, não. Tá vendo? Pode crer. Então ela tem um pouco dessa sujeira. Eu vou desmontar ela pra ver como é que ela tá, né? É que ela tem que dar uma bruscadinha pra desmontar. O carro fica parado e é pior do que andando, né, mano? Não é. Tá louco. É, mas parado é complicado, né? É, e ele não tá parado faz nem cinco anos, né, mano? O negócio... Não, não faz só aqui, né? Só aqui. Só aqui tem cinco mais que uns cinco. É, dez aninhos. Aí, as barrinhas, ó, como tava tudo bem feio, lembra que tinha soldas nas barras. Aí eu fiz as duas barras novas, terminou de direção. A gente falou de usar os Uniball, mas eu creio que aqui não tem necessidade, não faz tanta força. Não é pra ter risco nenhum. Demorou. É isso aí. E aí, se tudo correr bem, mais uma semaninha aí, uns quinze dias já vai tá com o outro lugar. Ó, tem que vir roncar, mano. Eu falei pro meu amigo Rodrigo aqui que nós ia escutar o bagulho roncando hoje, hein, mano? É, então. Ó. Não que esteja muito longe, né, meu? Porque até, inclusive, eu só tenho que acertar aquele lance da água ali já pra montar o radiador. Sei. E aqui na traseira aqui não tá longe pra fazer funcionar, não. Tá, a parte de freio também, as adaptações, as pinças só, né? É, agora nós vamos começar a fazer os freios, ó. Tá. Freio dianteiro e traseiro, ó. Ah, é que você falou que tem que colocar das motos lá, lá na frente, lá, né? Então... Demorou. Inclusive, eu já fui atrás aqui e eu consegui um disco que vai tá bem próximo com aqueles furos da roda, sabe? Ah, tá. Achei um disco lá que vai tá bem próximo com os furos da roda, né? E que dá pra fazer também o sensor de velocidade, né? Porque vai ter que fazer isso, né, Pascoal? Sim. Vamos ter que buscar os recursos eletrônicos aí. Ah, lógico, lógico. Pelo menos os mais básicos. Não, não, tem que ter, né? Depois a gente vai fazer um upgrade também de injeção, eu acredito, né, mano? Colocar uma mais moderninha, né? Ah, é. Mas vamos funcionar primeiro, né, mano? Lógico, é, não. Depois nós colocamos uma FT700 aí, né? Nossa, aí já tá próximo. A galera tá subindo cada vez mais os números aí, né? Não, demorou. Não, daqui a uns dias nós temos ele mais pronto. Então, beleza, mano. Então, fala pro horse lá que nós vamos meter a ferradura nele se ele não terminar logo aquilo aí e parar com ele um pouco. Então, beleza, mano. Vou correr. Falou, mano, valeu. Com Deus, boa viagem aí. Falou, falou. Ó, tamo trabalhando, hein? Falou. Falou, falou. Falou.